Há alguns anos atrás, alguém fez um cliente de League of Legends que era só versão bloco de notas. Então, sendo considerado em trato uma pirataria, a Riot foi lá e fechou esse cliente. Por quê? Porque o cliente da Riot, ele é péssimo. Que época que a gente tá vivendo, né? Hoje, no Porquê Não, eu quero aproveitar esse momento que a gente não tá tendo muitas novidades de League of Legends visto que ontem a gente já teve bastante informação pra falar com vocês sobre algo muito ruim que tá acontecendo nos jogos de videogame e que provavelmente deve ser o futuro, né? Infelizmente, a gente não tem muito controle sobre isso. Lá na gringa, as pessoas estão discutindo muito sobre o aumento do preço dos jogos de videogame. Aqui no Brasil, os jogos já estão num preço absurdo. Aqui você compra um jogo por R$300,00 em média. Isso aqui é absurdo. Há quatro anos atrás, a gente comprava um jogo por R$120,00, R$130,00 na Steam e R$140,00, R$150,00 no Playstation 4. Hoje em dia, o jogo de Playstation 4 tá saindo por R$300,00 e na Steam, os jogos estão saindo por R$250,00. O preço tá muito caro, não tá dando mais pra comprar. Mas olha só o que a Nintendo meteu ontem. Ontem, a Nintendo aumentou o preço do Zelda, que tava sendo colocado como 60 dólares por muito tempo, pra simplesmente 70 dólares. E o pior de tudo é que não existe um motivo pra isso. Na verdade, a justificativa que eles tiveram pra aumentar o preço dos jogos de 60 por 70 dólares, é que os preços dos jogos estão aumentando muito pra serem produzidos. Então, a produção de jogos aumentou muito, por causa das cinemáticas e outras coisas mais. Mas como você pode justificar que o Switcher faça isso também? Visto que os jogos da Nintendo, eles são feitos da mesma maneira já há milhares de anos, entendeu? Então, ficou meio que uma questionação assim. Será que isso é justo, pagar esse valor? Mas não só isso, a Nintendo veio também com um novo negócio aí, que é o seguinte. Eles estão lançando um cupom, que no caso é um voucher, que você paga R$500,00, e você tem direito a dois jogos deles. Então, tipo, muita gente tava questionando, por que você vai comprar um cupom de R$500,00 pra comprar dois jogos de R$300,00, né? Porque você ia ficar com R$100,00 de desconto, entre muitas aspas, porém, você já paga R$100,00 pra você ter o sistema online da Nintendo. Então, não faz muito sentido, o valor vai ser a mesma coisa no final. Então, o que aconteceu agora é que esse cupom se tornou uma coisa bem interessante, visto que você vai poder ter o Zelda, né? Breath of the Wild 2, com esse cupom. Então, faz sentido você comprar o Breath of the Wild de R$379,00 com esse... Aliás, R$359,00, alguma coisa assim, com esse cupom, e utilizar ele pra comprar um outro jogo de R$299,00. Assim, você vai estar economizando um bom dinheiro, de fato. Mas o fato de existir o cupom, onde você tá, entre aspas, economizando ou sentindo que tá fazendo algum tipo de economia, não muda o fato de que a gente tá numa das piores épocas possíveis pros jogos de videogame, com um valor absurdo, e o dinheiro cada vez diminuindo mais. Eu tenho visto que os salários aqui no Rio de Janeiro tão diminuindo muito, ao ponto de que, hoje em dia, um jovem aprendiz recebe R$900,00 por mês, e o jogo da Nintendo tá cobrando metade do valor já, sabe? Tipo, antigamente, quando os jogos eram caros, e a gente reclamava muito deles, você comprava 4 jogos com salário mínimo, basicamente, por mês. É absurdo, é muito pouca coisa. E quando melhorou a época, você até conseguiria comprar uns 5, 6, 7, 8 jogos, até dependendo do preço do jogo que você tava interessado em comprar. Só que a gente voltou pra aquela época de 1990, que você precisava de um salário mínimo completo pra comprar um jogo, né? E isso deve afetar todos os jogos em questão, inclusive o próprio League of Legends, que também deve passar por mais aumento de valor. Eu não sei o que tá acontecendo na gringa, o que tá justificando isso, mas as empresas da gringa tão demitindo bastante gente, as empresas da gringa tão tendo bastante problemas financeiros, principalmente de Big Tech. Eu já tinha comentado, né, que a Riot não tá numa época muito boa, e muitas pessoas vieram falar, isso é uma coisa que tá todo mundo passando, a Nintendo tá passando por isso, a Microsoft tá passando por isso, a Sony tá passando por isso, e agora, né, tipo, a Riot também tá passando por isso. Então, é normal ver o aumento de valores nesse momento. Só que aquela questão, quem decide isso são engravatados. Então, provavelmente foram os engravatados que falaram, vai vender pra caramba esse Zelda, vamos ganhar dinheiro de graça aqui aumentando de 10, de 10, de 60 pra 70, que todo mundo vai comprar independente do valor. Pra galera da gringa, não faz tanto peso, porque eles ganham muito mais dinheiro do que a gente. Então, se você for ver, os caras às vezes compram 20 jogos durante um mês, né, com salário mínimo. Então, será que faz diferença pra eles aumentarem 10? Faz, porque fica pesado pra comprar, e eles se importam muito com isso. E é até engraçado, porque eles pagam um pouco, e aumentar um pouquinho, eles já reclamam. Aqui no Brasil, a gente não vê gente reclamando, a gente vê gente defendendo. Se o jogo do PlayStation 4 saiu de 370, aliás, 300 pra 370, que é o valor dos jogos de PlayStation 5, hoje em dia, sendo lançado só como PlayStation 5, o Need for Speed, por exemplo, ele veio a 380 reais. As pessoas, em vez de falarem mal do preço desses jogos, elas simplesmente defendem esses preços, falando que os jogos deles são caros mesmo, que é assim que funciona, que é a conversão do dólar e um monte de coisa a mais. Quando, na verdade, a gente não deveria normalizar isso, e sim ficar super assustado que um jogo hoje tá custando 400 reais, que o RP subiu de preço e outras coisas mais. Mas as pessoas, elas não se importam com isso, não ligam nem um pouco pra essa questão. Se você for ver esses pequenos aumentos de RP que vão acontecendo, por exemplo, se você for comparar com o RP de hoje, que a gente paga no League of Legends, com o RP de 10 anos atrás, a mudança é absurda. Eu sei que tem inflação e que isso influencia demais, que o valor do dólar a 10 anos atrás era diferente do valor que a gente tem hoje. Mas mesmo assim, tipo, será que a gente não deveria pegar e se importar mais com o valor das coisas que estão sendo cobradas? Visto que, como eu disse, essas são decisões de engravatados, que muitas vezes pensam no lucro a curto prazo, mas acabam estragando o lucro a longo prazo daquela empresa. Por exemplo, a Riot Games é um ótimo exemplo de empresa que perdeu dinheiro a longo prazo porque ela tomou decisões de curto prazo. Em 2018, a Riot gerou o duplo de dinheiro que ela gerou ano passado. E em 2018, a Riot lançou muito menos skins. Talvez ela tenha lançado 50 skins no ano, sendo que ano passado ela lançou quantos? 170 skins? 150 skins? Então a Riot praticamente triplicou o valor das skins, aumentou o preço também, né? Aliás, triplicou o número de skins, aumentou o preço das skins, mas ela tá recebendo menos dinheiro agora. Por que que isso acontece? Talvez porque o League of Legends não traz mais modos do jogo interessantes, isso aparentemente não gera lucro. Não é à toa que a Riot fala que nunca mais vai trazer o modo jogo PvE porque as pessoas jogam o modo PvE por uma semana e depois param de jogar. E é um grande investimento que eles colocam no jogo para as pessoas aproveitarem por uma semana. Só que esse grande investimento acaba trazendo novos jogadores ou jogadores velhos que têm interesse de jogar o jogo e acabam comprando skins e gerando mais receita para a empresa a longo prazo. E não pegar e trazer esses conteúdos faz com que os jogadores abandonem o jogo e simplesmente faça com que a empresa perca dinheiro. Que é justamente o que a Riot tem feito nos últimos 3 anos e justamente os anos que a Riot mais perdeu dinheiro também. Então nesse caso especificamente, fazer um monte de skin e ganhar um monte de dinheiro parece uma boa ideia visto que os acionistas vão ficar felizes com isso. Mas quando você faz um monte de conteúdo e o público não está interessado em comprar o conteúdo ou o conteúdo está caro demais para o que você está oferecendo, as pessoas perdem interesse. E esse caso do Zelda é um caso muito específico porque é o único jogo deles atualmente que está aumentando o valor. E de fato vai ter muita gente comprando. Mas o problema é que você diminui a credibilidade da sua empresa e a qualidade dos seus jogos em geral. Porque quando você aumenta o valor do jogo para 70 as pessoas esperam algo a mais daquele valor do que você poderia oferecer normalmente. Então se o Zelda é uma continuação e ele não vai trazer grandes inovações em cima do jogo antigo as pessoas vão questionar. Você pegou o jogo antigo, fez uma skin e vendeu por 70. Isso vai tirar a credibilidade da franquia vai diminuir as vendas dela hoje e amanhã. Então fazer um aumento desse é um risco muito grande. E nesse caso especificamente as empresas já estão jogando muito hard visto que empresas como a Sony e a Nintendo podem até mesmo bater no peito e falar vamos aumentar o preço. Mas aí outras empresas como a Electronic Arts e a Ubisoft vão aumentar o preço porque as outras aumentaram então a gente vai aumentar também. Só que essas empresas não entregam conteúdo de qualidade diminuindo a qualidade dos jogos em geral e piorando a visão que as pessoas têm sobre os jogos de videogame e sobre aquelas plataformas ao ponto de que as pessoas podem simplesmente abandonar a ideia de comprar aquele console para simplesmente comprar um outro console que faça práticas monetárias melhores. O Gabe Newell, dono da Steam ele fez uma postagem falando sobre isso onde ele dizia que as pessoas buscam serviços se a pessoa busca serviço alternativo como pirataria por exemplo é porque aquele serviço original não está sendo bom o suficiente. Então nesse caso especificamente a própria Riot também já sofreu com essa questão. Alguns anos atrás alguém fez um client de League of Legends que era só versão bloco de notas. Então era um client super leve que não pesava no seu computador e servia para o que o client de League of Legends deveria servir. Você escolhe o seu campeão clica em play e entra na partida e pronto acabou. Esse client não bugava era 100% tranquilo porém a Riot foi lá e fechou esse client. Por quê? Porque o client da Riot ele é péssimo e qualquer outro client que ofereça melhor o conteúdo da Riot vai obviamente ter muito mais sucesso do que o conteúdo da Riot sendo considerado em trato por uma pirataria. Mas se as pessoas têm interesse na pirataria ou desenvolver a pirataria em primeiro lugar de League of Legends mostra que a Riot não está fazendo um bom serviço em relação a entregar esse conteúdo para os jogadores ou melhor entregar funcionalidade para os jogadores porque a gente nem está falando de conteúdo mais. O client de League of Legends ele não funciona. Então não adianta a Riot cancelar essas paradas se ela não está conseguindo entregar um bom conteúdo. Não adianta você aumentar o preço dos jogos se você não está conseguindo entregar um conteúdo que justifique o aumento desses jogos. Não adianta a Riot aumentar o preço do RP ou o número de skins achando que vai lucrar mais sendo que eles não estão oferecendo conteúdo para os jogadores que façam com que esses jogadores continuem jogando e coisa do tipo. Essa é a grande virada de chave do momento. Se a Riot não conseguir pegar e entregar esse conteúdo que os jogadores querem no momento a gente vai ver League of Legends decaindo cada vez mais ao ponto de que daqui 2 ou 3 anos League of Legends talvez não tenha mais uma base de jogadores ativa. Pode ser que League of Legends se torne um MOBA qualquer porque League of Legends é um dos jogos mais jogados do mundo. E isso talvez seja visto como o Dark prevendo um futuro negativo para League of Legends. Mas eu estou jogando LoL desde 2009 e eu consigo ver claramente a diminuição dos últimos 4 anos que a gente teve. E a justificativa para essa diminuição não tem outra senão a falta de entrega de conteúdo. Ah, mas a Riot pegou e criou o TFT e agora o público que trabalhava no TFT está trabalhando no TFT então... Aliás, o público que trabalhava no League of Legends está trabalhando no TFT e não está fazendo mais coisas tão divertidas. Eles estão fazendo no TFT e o TFT está crescendo para caramba e explodindo. Então isso mostra que o lucro da empresa talvez esteja nessa equipe especificamente aonde eles tiraram a equipe de um lugar e eles precisam criar uma segunda equipe que faça a mesma coisa urgentemente. A Riot sabe disso e eles fizeram um vídeo dizendo que eles já estão montando essa equipe e se esforçando para que dê certo. Agora, se vai dar certo ou não, não sei. Mas pelo menos aparentemente parece que a Riot está num caminho bom. Mas lembrando que essas decisões ruins não são decisões das pessoas que trabalham na empresa não são decisões da Riot Brasil são decisões de engravatados que são acionistas e colocam dinheiro na Tencity ou na própria Riot. Então esses caras eles têm esse poder de definir o que vai ser o próximo futuro da empresa porque eles fazem um terrorismo absurdo com essa questão financeira. E bom, no final das contas a gente vê jogos como o Adrift que tinha muito potencial sendo jogados simplesmente no lixo por causa disso. Porque ele não gerou aquele hype que a galera estava esperando. Mas enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço a gente se vê depois.